Já imaginou um local onde você pode assistir aula, fazer exercícios, provas, emitir carteirinha, pagar mensalidade? Sim, fazer tudo isso, num lugar só? Bom demais pra ser verdade, né? Mas é, esse local existe e está esperando por você. Seja muito bem-vindo ao Portal do Aluno, um ambiente pensado e criado na melhor experiência de aprendizagem. Nele, você tem acesso a todos os seus cursos, com todas as disciplinas e com muito mais facilidade pra organizar sua rotina de estudos. Quer ver? Agora, cada disciplina traz recomendações do período de estudos e de período de prova pra você se planejar com muito mais eficiência. Ele calcula automaticamente seu progresso no curso, enquanto você lê um texto, assiste a uma aula ou resolve um exercício. E quando você atingir 75% de progresso, o próprio Portal libera o período de provas, se tiver na data recomendada. Simples assim. Pensando em acessibilidade, você pode customizar a aparência dos textos pra trazer ainda mais comodidade nos estudos. E já que o assunto é comodidade, temos também o nosso aplicativo, que é simples de usar e rápido de instalar. Com ele, você pode até mesmo estudar offline. E ainda tem mais. No nosso portal, suas anotações ficam todas num só lugar e organizadas por aula. Muito mais fácil de consultar e editar que no papel, hein? Precisa tirar uma dúvida? Lá no topo da página, dá pra trocar mensagens com o seu tutor com muito mais praticidade. E até fazer os exercícios da aula, ficou mais prático. A correção sai na hora pra você estudar o que errou e se preparar melhor pra sua prova. Isso é aprendizagem ativa. Na prova, é a mesma experiência. Com a correção instantânea, é possível verificar onde se pode melhorar e assim se aprende muito mais. Incrível, não é mesmo? E as notas são todas refletidas instantaneamente nos documentos do aluno, como o histórico escolar, por exemplo. Vale destacar que na home do seu curso, podemos ter uma experiência completa, já que ela reúne todas as suas anotações, mensagens do tutor e a biblioteca virtual, com centenas de títulos pra você consultar sempre que quiser. Além disso, nela que você tem a visão geral de todas as atividades complementares que precisa entregar. E é tudo feito pelo portal, desde o envio da atividade até a correção e o feedback do seu tutor. E pra não perder nenhum prazo, temos também o calendário acadêmico completo, com períodos de estudos, de prova, além de outras datas importantes. Acha que acabou por aí? Então dá só uma olhada no tanto de autosserviços de secretaria. Aqui, você consegue emitir carteirinha, atestado, conteúdo programático, histórico escolar, matriz curricular e muito, muito mais. O processo de envio de documentação de matrícula também é feito todo pelo portal. E se tiver alguma pendência, ela é resolvida por lá mesmo. Igualzinho com os termos e contratos que você precisa assinar pra regularizar a matrícula. Além de poder consultar todos os documentos, o portal ainda te avisa se tiver atualizações pra assinar. É muito mais transparência. Você também tem diversas opções de autosserviços financeiros disponíveis. Além de consultar todas as suas faturas, você tem a oportunidade de pagar as mensalidades do jeito que preferir. Seja você, do time cartão de crédito, boleto ou PIX. E se você tiver algum débito, por aqui mesmo você pode negociar, escolher seu meio de pagamento e fechar seu acordo. Precisou de extrato das faturas? Quer detalhar uma fatura específica? Ou tá na época de gerar o demonstrativo do imposto de renda? Você também consegue resolver através dos autosserviços financeiros do portal. Dá até pra alterar a data de vencimento das suas mensalidades, se precisar. Já deu pra perceber que o portal do aluno oferece uma experiência completa. Mas claro que se você tiver qualquer dúvida, basta ir na guia de ajuda no topo da página. Aqui, além dos artigos com perguntas e respostas, estão também disponíveis o endereço e o WhatsApp da sua instituição. Além de todos os canais de atendimento disponíveis pra você. O portal do aluno é assim. É sua sala de aula, sua secretaria, seu financeiro, seu canal de atendimento. Tudo em um só lugar, pra você estudar de onde e como quiser.